O Banco da Amazônia é o banco do movimento. Movimento o crédito, a produção e a geração de emprego. Movimenta a cultura, o agronegócio e a agricultura familiar. Movimento o esporte, a micro e pequena empresa e os grandes negócios. Movimenta a música e as atividades sustentáveis. Porque só um banco que faz a região avançar pode ser chamado de Banco do Movimento. Banco da Amazônia. Movimentando a Amazônia e a sua vida.